Pessoal, eu queria muito falar pra vocês aqui, eu não tô sendo patrocinada, nem nada disso, mas eu vou deixar na descrição esse canal que fez assim um vídeo que me deixou enlouquecida por uma hora, que eu nunca pensei que eu ia assistir um vídeo de uma hora assim, seguida, e me interessar. É sobre o Hell's Club, que é um cara muito legal aqui do YouTube, que faz vários videozinhos desses estilos, e ele criou esse Hell's Club, que é tipo uma boate, que ele consegue fazer uma edição de vídeo que mostra todos os filmes clássicos entreligados ali, conversando, dançando junto, todos os papéis do mesmo ator, é muito, muito legal. E agora ele fez uma hora, ele conseguiu criar ali, então ele pegou aquele demônio do Tenacious D e fez ele ficar falando as coisas, enquanto tem o coração satânico, o advogado do diabo e mais não sei quem, uma salinha VIP coordenando a balada do mal, e as coisas vão acontecendo e tudo é maravilhoso. Então assistam esse vídeo, por favor ajudem esse cara pra ele continuar fazendo esses vídeos muito legais que ele faz.